...e Bruno Piscinato, todos os detalhes do Clássico pra você. Opa, o Eder pediu ali. Tira ali o Léo, a bola bate e volta. Certamente o jogo será tenso, foi tenso o primeiro tempo. Sete minutos de Clássico, lateral monstro. Pablo Maia tira, vem rebote ali com o Danilo que pede pênalti, tenta o V... ...do jogador de São Paulo, parou a bola justo ali, naquele local onde o jogador de São Paulo estava. Por isso que na minha opinião foi pênalti. Muita atenção, você concorda com o Miller ou concorda com o Bacília? Hashtag, final, Paulistão na regó. Tenta a jogada, o Danilo tá pela bola de novo, o Alisson não dá pra ele. Chega pra lançar o Danilo, aqui se apresenta a piqueira. Isso sem tomar nenhum, é claro, né? Danilo, se movimenta o Palmeiras, São Paulo fechadinho, todo o time atrás da linha da bola. ...do Wellington, vem Dudu para cruzar, Jandrei tira parcialmente, chega, escarpa! Jandrei pega, tem rebote com o Danilo, bloqueado espelho! Ele busca Marcos Rocha, escapa de novo, cruzamento desviado novamente, e aqui a ti! Danilo, gol! ...interação, Nestor, vem São Paulo, não vem não. Aí está o craque do jogo tentando vencer a edição, onde estava o Veiga, não deu. Alisson tenta distribuir, não consegue. Vem de novo o Danilo, acabando com o Jorge, na reposição. 15 minutinhos, tem muita coisa por acontecer. Utiliza de um golzinho agora pra forçar os pênaltis. Será possível contra esse Palmeiras hoje, que são mais uma vez, sozinho. Foi desarmado pelo Dudu, depois puxou o Dudu, contra-golpe puxado pelo Danilo. Já abriu ali o Verão, Danilo busca Verão. O próprio Danilo entrou, acompanha a jogada por aqui o Dudu, vem Danilo, opa! E aí